E aí Gui, o funk sano, pra mim tu é o mais fica danado Só saudade, mani, porque se foi assim Cê que tá perto de Deus, então manda um recado pra mim Só saudade, mani, porque se foi assim Cê que tá perto de Deus, então manda um recado pra mim Pede pra ele aliviar o coração da minha senhora Que perdeu o sentido de viver e só chora Só saudade nos resta agora Eu lembro de vários momentos porque tu foi sempre um moleque da hora Ó Jesus, cubra ele com teu mato e aí tua alma, joga em um véu Fiz essa de coração, se tá num lugar bom, vai com Deus, meu fio de fiel Só saudade, mani, porque se foi assim Cê que tá perto de Deus, então manda um recado pra mim Só saudade, mani, porque se foi assim Cê que tá perto de Deus, então manda um recado pra mim Só saudade, mani, porque se foi assim Cê que tá perto de Deus, então manda um recado pra mim Pede pra ele aliviar o coração da minha senhora Que perdeu o sentido de viver e só chora Só saudade nos resta agora Eu lembro de vários momentos porque tu foi sempre um moleque da hora Ó Jesus, cubra ele com teu mato e aí tua alma, joga em um véu Fiz essa de coração, se tá num lugar bom, vai com Deus, meu fio de fiel Só saudade, mani, porque se foi assim Cê que tá perto de Deus, então manda um recado pra mim Só saudade, mani, porque se foi assim Cê que tá perto de Deus, então manda um recado pra mim Só saudade, mani, porque se foi assim Cê que tá perto de Deus, então manda um recado pra mim E essa daqui eu dedico especial, aê Por mão do Carlinho, aê, que Deus o tem Em qualquer lugar que estiver, ali na É o Ingui Funkstall, hein? Ó, não, não esquece É o Ingui Funkstall, no original